Na JBL tocando o diferenciado Toca o trompete que o diferenciado chegou Na JBL botei a diferenciada Convoquei a tropa, vai rolar uma revoada Avisei a TN pra convocar as amiguinhas Hoje vai rolar piseiro e música na agendinha Vou encher seu caneco, sensualiza pra mim Tocando o trompete, cavalgando gostosinho Vou encher seu caneco, sensualiza pra mim Tocando o trompete, cavalgando gostosinho Na JBL botei a diferenciada Convoquei a tropa, vai rolar uma revoada Avisei a TN pra convocar as amiguinhas Hoje vai rolar piseiro e música na agendinha Vou encher seu caneco, sensualiza pra mim Tocando o trompete, cavalgando gostosinho Vou encher seu caneco, sensualiza pra mim Tocando trompete, cavalgando gostosinho Vou encher seu caneco, sensualiza pra mim Tocando trompete, cavalgando gostosinho Vou encher seu caneco, sensualiza pra mim Tocando trompete, cavalgando gostosinho Vou encher seu caneco, sensualiza pra mim Tocando o trompete, cavalgando gostosinho Vou encher seu caneco, sensualiza pra mim Tocando o trompete, cavalgando gostosinho Vou encher seu caneco, sensualiza pra mim Tocando o trompete, cavalgando gostosinho Vou encher seu caneco, sensualiza pra mim Tocando o trompete, cavalgando gostosinho Tchau, tchau.